Música Na próxima terça-feira, a segunda turma do STF realiza a última sessão deste ano. Os ministros podem apreciar recursos sobre a validade de lei municipal que autorizou a livre comercialização e a transmissão sucessória de licença para a prestação do serviço de táxi. A turma também analisa pedido de réus da Lava Jato para invalidar o depoimento de colaboradores. A defesa alega que a reabertura da fase de prova favoreceu a acusação. Por isso pedem a anulação. Para mais detalhes da pauta, acesse o site stf.jus.br. Pelo YouTube do STF, você acompanha as sessões das turmas que acontecem às terças-feiras, a partir das duas da tarde. Pelo YouTube do STF, você acompanha as sessões das turmas que acontecem às terças-feiras. Pelo YouTube do STF, você acompanha as sessões das turmas que acontecem às terças-feiras.